FUNK DE VERDADE É COM ELE MEMO, D.J. JAJA PORRA Música Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo O NIP é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudir caixa tá ardendo Que a Marconi é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela Que ela quer fazer amor Vai trocar a noite inteira E tá Eta 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 Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Nada medo da estrada, a NASA foi This ain't Rapistão do Meio That's not what I think of you That's not what thyards my soul That's not what makes me that's what me cool This ain't AndhamisWA tãاخū That's not what I think of you that's not what thayer my soul This is what makes me cool Get about the call Get about the call Get above your call Get about the call Foc de verdade é com ele mesmo, hein DJ Jajá, porra